E isso que é loba loba! Olá, eu sou o Schwarza e deixa eu te falar uma coisa. Durante essa pandemia, você já deve ter lido por aí ou visto em algum lugar como toda essa história de coronavírus começou. O que sabemos até agora é que, provavelmente, a transmissão de covid-19 aconteceu no mercado úmido em Wuhan, na China, onde é comum a venda de animais vivos e silvestres. Pesquisadores e estudiosos acreditam que a pandemia do coronavírus é uma zoonose, ou seja, uma doença que foi transmitida de um animal para o ser humano. No caso do coronavírus, o primeiro infectado possivelmente contraiu o vírus ao entrar em contato com um animal contaminado no mercado, por exemplo, pela ingestão transmitida a covid-19 para outros seres humanos. Segundo um estudo da ONU de 2013, 70% das doenças que infectaram os humanos na última década são de origem animal. Segundo o Dr. Ren Wang, que trabalha no Departamento de Alimentação e Agricultura da ONU, a expansão contínua de terras agrícolas em áreas selvagens, juntamente com um boom mundial na produção da pecuária, significa que o gado e a vida selvagem estão mais em contato uns com os outros e nós, consequentemente, mais em contato com animais do que nunca. E ele também adicionou que isso significa que não podemos lidar com a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ecossistema de maneira isolada. Precisamos analisá-las juntas e abordar os fatores que motivam o surgimento, a persistência e a disseminação de determinadas doenças vindas dos animais. Para nos ajudar a falar mais um pouco sobre os impactos e as consequências que as nossas ações causam no meio ambiente, nós trouxemos a participação da ativista Luisa Mel e da bióloga e doutorada pela Universidade de Helsinki, Camila Beraldo. Esse é um dos assuntos mais sérios que tem que ser discutido. Obviamente a gente está lidando com um problema, eu entendo que a maioria das pessoas só está olhando para o problema, mas se a gente não põe para a causa, ele vai acontecer e provavelmente com proporções muito maiores. Podem vir vírus e bactérias muito mais mortais. Então é hora do mundo inteiro, realmente a gente tem que entender que isso é um problema global. Eu acho que as soluções têm que ser tomadas no mundo inteiro porque todos nós seremos vítimas. À medida que a gente desmata a Amazônia, você está liberando ali uma imensa quantidade de vírus e de bactérias que estavam anteriormente intocadas. E quando você libera isso para o ambiente de forma geral e você coloca, seja gado, seja agricultura ou você urbaniza aquela região, você está colocando populações humanas em contato com esses vírus e bactérias que antes não estavam em contato com populações humanas. A gente vive um sistema que vai extorquir o máximo de recursos possíveis do planeta de forma geral. A gente não pensa no quanto que isso vai ser danoso para as próprias populações humanas. Muitos cientistas apontam que as mudanças climáticas e as ações humanas, como o desmatamento, fazem com que os animais sejam forçados a saírem do seu habitat natural e convivam com bichos de outras espécies. O que é essa troca de hospedeiro? Basicamente, quando você tem um agente infeccioso, um patógeno, que ele pode trocar de hospedeiro no qual ele habita. Então, quando a gente fala de patógeno, a gente está falando de vírus, bactérias, por exemplo, alguns micro-organismos que necessitam de um hospedeiro para sobreviver. Ou seja, ele vai se reproduzir, vai crescer, se reproduzir e evoluir dentro de um outro organismo. Essa passagem do vírus de espécie para espécie funciona assim. O vírus infecta regularmente uma população de animais. Como o sistema imunológico desses bichos está constantemente buscando por novas defesas, o vírus sempre está mudando seu material genético e, consequentemente, suas proteínas. Isso permite que o vírus se adapte constantemente a essas mudanças de defesa do organismo infectado. Em meio a essas diversas mutações, o vírus pode modificar alguma proteína que o permita infectar outra espécie. Caso essas duas espécies estejam em contato constante, a chance disso acontecer é maior. Essa transmissão pode ocorrer por mordidas, arranhões, contato com fezes e carcaças, ou até pela ingestão. Quando a gente pensa na população humana, por a gente ter contato com vários tipos de animais, tanto pela ingestão quanto por contato de manuseado, mexical, outros tipos de animais, de estar explorando muito o ambiente, a gente acaba entrando em contato com várias outras espécies de animais. E isso facilita com que esses micro-organismos, esses patógenos, possam trocar de hospedeiro. Ou seja, eles vão passar da espécie original deles, na qual ele já habitava, para a espécie humana, por exemplo. Pesquisadores italianos da Universidade de Biomédica de Roma identificaram que o novo coronavírus sofreu uma mutação entre os dias 20 a 25 de novembro, que o tornou capaz de trocar de hospedeiro, isto é, infectar seres humanos além de animais. A mutação ocorreu em um trecho do material genético que produz uma proteína chamada spike. Essa proteína se localiza na superfície do vírus, permitindo que ele penetre nas células humanas ataque e se multiplique. Vamos analisar o caso do vírus Nipah, que recebeu esse nome por ter acontecido num vilarejo na Malásia. Em 1998, morcegos na Malásia começaram a migrar em busca de alimento, já que a região que eles viviam estava desmatada para abrir espaço para agricultura e pecuária. Eles foram parar em um novo local onde se alimentavam de mangas, ao lado de criações de porcos. As mangas parcialmente comidas caíam em cima dos porcos, que também as comiam. É comum morcegos carregarem vírus que não causam doenças neles, mas em outros animais, como os porcos, esses vírus podem causar graves complicações. E foi assim que um vírus saiu do morcego, pulou para os porcos, onde passou por uma mutação que o deixou ainda mais perigoso para os seres humanos. Depois, se espalhou entre os porcos vendidos entre os fazendeiros e finalmente chegou a mais pessoas. A letalidade do vírus é alta. A cada 100 infectados, de 40 a 79 morrem. Desde 2001, ocorrem surtos anuais em Bangladesh e também no oeste da Índia, totalizando 624 casos e 362 mortes no mundo. Esse é um exemplo muito claro de como as atitudes humanas desenfreadas na natureza e meio ambiente podem desencadear problemas gigantescos para a humanidade. O que eu procuro mostrar para as pessoas é que o porco é até mais inteligente que um cachorro. ele é super sensível, ele sofre demais, demais, demais de ficar naquele confinamento. Eu sempre falo, a gente está agora confinado, todo mundo está percebendo um pouco, mas você está no seu apartamento, com televisão, com sua família, com quem você ama. Imagina um animal a vida inteira numa cela minúscula que ele não consegue nem se virar direito. Olha, olha, isso não tinha como dar certo. Assim como o vírus Nipah, também já enfrentamos outras zoonoses transmitidas especificamente por morcegos. Vamos falar do ebola. A origem do vírus ebola ainda é desconhecida, mas com base nos estudos de vírus semelhantes, cientistas acreditam que se trata de um vírus de origem animal e que morcegos e primatas como chimpanzés e gorilas são as fontes mais prováveis. Acredita-se que o vírus chegou aos seres humanos por meio do contato com o sangue, órgãos ou fluidos corporais desses animais infectados. A transmissão entre humanos ocorre através do contato direto com sangue, fezes, urina, saliva ou sêmen de uma pessoa infectada, ou por contato em superfícies e materiais contaminados com esses fluidos. O contágio é arriscado mesmo após a morte, e é por isso que em alguns lugares onde há o surto da doença, os enterros são acompanhados por profissionais da saúde a fim de evitar o contato direto e inadequado com os cadáveres e, desta forma, conter a dispersão do vírus. A República Democrática do Congo estava perto de anunciar o fim do seu décimo surto de ebola, mas em abril de 2020, um novo caso foi registrado, deixando um alerta para uma necessidade contínua de cuidados e vigilância. E a SARS? O coronavírus, causador da síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV, foi reportado na primeira vez em fevereiro de 2003 na Ásia. Acredita-se que ele seja um vírus de origem animal, mas não se sabe ainda quais são os animais que atuam como reservatórios. Mais uma vez, os morcegos são considerados hospedeiros mais prováveis, sendo capazes de espalhar os vírus para outros mamíferos. Além disso, acredita-se que os morcegos foram os animais que infectaram os humanos na primeira vez, lá na província de Guangdong, na China, em 2002. Durante o período de novembro de 2002 e julho de 2003, 8.098 casos de SARS ao redor do mundo foram notificados pela Organização Mundial da Saúde. Desse total, houve 774 mortes. Agora vamos falar da MERS. MERS-CoV, causador da doença conhecida como MERS, que significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em inglês, pertence à família do coronavírus. Foi identificado inicialmente em 2012, na Arábia Saudita. As pessoas infectadas não haviam viajado recentemente, então levantaram-se suspeitas para a passagem do vírus através dos animais com os quais essas pessoas conviviam. E o que eles tinham em comum em relação a isso? Conviviam com dromedários, aqueles parentes dos camelos, mas que têm apenas uma corcova nas costas. Depois disso, estudos confirmaram que, de fato, os dromedários são os maiores reservatórios do vírus MERS-CoV. Porém, ainda pouco se sabe como ocorre essa transmissão para o ser humano. A má notícia é que esse vírus já apresenta a transmissão de humanos para humanos, porém, isso não ocorre tão facilmente. Presente em 27 cidades, o MERS, desde o surgimento da epidemia em 2012, apresenta 2.494 casos registrados no mundo, com 858 mortes. Ou seja, taxa de mortalidade de 35%. Spillover é quando uma população de algum tipo de ser vivo, que seja hospedeiro de algum micro-organismo contagioso, entre em contato com uma outra população que não estava infectada. Assim, esse micro-organismo, seja um vírus, bactéria, protozoário ou fungo, tem chances de passar de uma população para outra. Isso pode ocorrer entre espécies diferentes. Uma nova pesquisa da Universidade da Califórnia e Universidade de Melbourne, ao analisarem os dados sobre epidemias no mundo inteiro, concluíram que esse tipo de transmissão tem mais chances de acontecer em locais com maior exploração humana e maior destruição de habitat de animais selvagens. E você deve estar se perguntando aí, o que isso tem a ver com a transmissão da doença? Veja bem, em locais com maior desmatamento, pobreza, desinformação, caça e comércio de animais selvagens, maiores são as chances de algum ser humano entrar em contato com esses animais selvagens. Por exemplo, encostar nas fezes, na saliva, ser mordido e até comê-los. E esses animais, por sua vez, podem estar cheios de vírus novos e desconhecidos, cenário perfeito para o vírus fazer esse spillover que eu acabei de comentar, passar do nosso organismo e se espalhar pela população ao redor dessa pessoa infectada. Nesse estudo também perceberam que as maiores zoonoses ocorrem por espécies de mamíferos que cresceram em abundância e em distribuição, como são os ratos, cães, gatos, macacos e morcegos, por exemplo. Se a gente pegar animais que são mais próximos evolutivamente, ou seja, eles têm um nível de parentesco maior. Então, por exemplo, o homem mais próximo do macaco, que são espécies que são relativamente parentes, né? Ou pensar em homem com morcego, que ainda assim são dois mamíferos, então eles estão no mesmo grupo, então são relativamente parentes. Então, se a gente pegar espécies que têm um nível de parentesco maior, a gente consegue imaginar que as células imunológicas delas são mais parecidas entre si também. Quando a gente analisa o contexto geral, percebemos como muitas dessas doenças poderiam ter sido evitadas se a relação do ser humano com o meio ambiente não fosse extremamente predatória. Quando a gente pensa no surgimento da Covid, uma das principais coisas que eu tenho visto é apontar o dedo para a China e falar que é o vírus chinês ou que a China planejou tudo isso. Isso é bem preconceituoso, né? Esse caso especificamente do Covid-19 surgiu em Wuhan, na China. Mas a gripe suína, por exemplo, surgiu nos Estados Unidos. A gripe espanhola também surgiu nos Estados Unidos. Ebola foi diagnosticada primeiramente na África. Isso pode estar acontecendo em vários lugares do mundo, sim. Suizmente de nossas doenças, eles aparecem onde existem contatos de animais com humanos, principalmente. O que a gente pode fazer é trabalhar no sentido de evitar que essas epidemias surjam. Então, pensando em consumo de animais e de manipulação de animais silvestres, isso é uma coisa que a gente tem que parar de fazer. Alguns mercados úmidos estão sendo proibidos na China a fim de evitar esse tipo de contaminação. Só que, pensando no Brasil, a gente tem que pensar em como a gente vai lidar com a biopirataria. O consumo de animais exóticos no Brasil também é muito bem visto. Tipo, em algumas regiões, a gente pensa em comer carne de crocodilo, comer tatu ou comer cobra. Então, isso a gente não para para pensar também em quanto que isso expõe as populações de uma maneira geral. O desmatamento desenfreado para abrir terras, para a agricultura ou para a criação de gado, a mineração, a criação de barragens e muitas outras atividades humanas fazem com que os animais migrem de seu habitat natural e sejam obrigados a conviver com outras espécies, criando condições para a proliferação de doenças. Além disso, as mudanças climáticas causadas pelos humanos também têm seu papel no surgimento de novas doenças, segundo os cientistas. Elas causam alterações em uma ou mais variáveis climáticas. Por exemplo, a temperatura e o regime de chuvas impactam a saúde humana de diferentes maneiras, intensificando as ameaças já existentes e permitindo o surgimento de novas ameaças. Essas mudanças podem afetar a sobrevivência de patógenos, que são os organismos causadores de doenças como os vírus e as bactérias, por exemplo, e dos hospedeiros dessas doenças, assim como os meios de transmissão. Os estudos sugerem que, com o aumento da temperatura global, os vetores de doenças, como os mosquitos e carrapatos, podem alterar sua distribuição geográfica e sazonal, indo além dos seus habitats e levando doenças como a malária, dengue ou lyme a novos territórios. Nesse sentido, a doença em si não é nova no mundo, mas pode ser nova aos locais que irá atingir no futuro. Ao mesmo tempo, é também possível que as mudanças climáticas influenciem no surgimento de novas doenças, embora ainda não seja claro como isso acontece. Não dá para continuar assim. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que isso vai nos levar para o fim da humanidade. Eu acho que tudo está relacionado na maneira como a gente trata os animais, que é vergonhosa. Eu acho que um dia, eu espero que a gente passe por isso, que realmente renasce uma nova humanidade e olhem para trás e falem, gente, como é que eles faziam isso? Como a gente se envergonha hoje em dia da escravidão ou de outras passagens terríveis da história da humanidade. Eu acho que esse genocídio, esse extermínio de bilhões e bilhões de animais, se não nos matar antes, a gente conseguir despertar, um dia a gente vai ter muita vergonha disso tudo. A gente tem que tratar os animais com respeito, a gente tem que ter uma mudança global urgente para que o coronavírus vire só uma página triste da nossa história, mas que não seja o... Assim, porque eu acho que se a gente não mudar agora, eu sinto isso, porque ele é muito ruim, é uma tragédia, mas se a gente não acordar agora, o que vem vai ser muito pior. Nosso papel é entender como nossas atitudes são causa de problemas que derrubam barreiras geográficas e se dissipam pelo mundo. Nós podemos, sim, agir quando o caos já está instaurado e comprar respiradores, melhorar o sistema de saúde ou até tomando medidas de isolamento social, como a quarentena. Mas isso só resolve pontualmente e sempre teremos que conviver com a ideia e o risco de passarmos por isso tudo de novo. A ciência está nos dizendo que devemos reavaliar nosso relacionamento com a natureza o quanto antes. Bom, eu vou ficando por aqui com mais este vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo ou de se inscrever no canal, beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho